Fala galera do Nery Club, tudo tranquilo com vocês? Mais uma vez eu sou o Nel Ciroola E dessa vez eu vou trazer uma review tripla pra vocês Eu tenho bastante coisa aqui que os nossos parceiros estão mandando E eu resolvi fazer uma review com 3 coisas aí que o Osmildo me mandou Do site de Arguides, certo? Primeiramente o fumo será o Fantasia Fantasia Orange Charbet Não sei se assim se pronuncia corretamente, eu acho que é Que nada mais é que sorvete de laranja, certo? Vou trazer essa mangueira lavável da marca Panorama Que é uma mangueira que foi trazida da Jordânia Não sei se é boa, abri agora pra experimentar Vamos ver o que a gente pode falar dela E também esse carvão Com o nome de Iguaçu Que não é um carvão de coco, tá galera? Mas é um carvão nacional Um carvão que o Osmildo vai vender lá no site de Arguides Então vou experimentar ele aqui pra ver como é que é Se é bom, se não é Beleza galera? Então vou voltar com a primeira parte do vídeo aí Acendendo o carvão Vamos ver quanto tempo ele fica aceso Beleza? Já volto Vamos lá galera Agora eu vou voltar aqui com o acendimento dos carvões O fogareiro já está ligado Então vou pegar aqui da caixinha Eu já tinha aperto antes, porém não usei ainda Eu percebi que ele vem nessas barras Tripas aqui Eu não sei se eu vou usar três não galera Eu vou acender as três Vou deixar uma de lado Nossa, essa está dura Caso comece a acabar a minha sessão Então vamos lá Coloquei os três aqui Suja um pouco a mão E agora são cinco e treze Beleza? Eu não vou nem girar eles Eu vou deixar eles acenderem pro completo Cinco e treze Vamos ver quanto tempo demora Para acender Beleza? Já voltamos Galera, sete minutos depois Às cinco e vinte Eu resolvi virar o carvão Vou tomar que não tome um choque ao vivo Ao vivo não né? Porque depois é só editar Eu resolvi virar, por quê? Porque eu percebi que ele é muito grande Ele não ia acender em cima Então eu vou virar ele Para facilitar um pouco Mas aí, sete minutos Eu acho que vai pelo menos mais uns Uns três minutos aí Para terminar de acender Mais ou menos uns dez Mas vamos ver quando terminar É isso aí galera Às cinco e vinte e três Exatamente dez minutos depois A gente já pode dizer que o carvão está 100% aceso Beleza? Vou desligar ele aqui Vou colocar ele no meu potinho Então eu vou fazer o seguinte agora É... Eu vou voltar Esse aqui deu uma pequena rachadinha Mas eu acho que não desmontou Está inteirinho Eu vou voltar agora galera Com eles em cima do carvão Para ver quanto tempo ele demora para acender Já volto Galera, estou de volta Trouxe os três carvões comigo Porém eu não vou Colocar os três Vou colocar só dois Certo? Eu acho que três vai ser muito Para a fronteira Logo de cara Eu vou deixar esse outro aqui No cantinho Beleza? Enquanto isso Eu vou falar um pouquinho Da mangueira É uma mangueira Bem simplesinha Tá? Deixa uma mangueira aí Para ser quebra galho Para você ter em casa aí Quando for uma galera muito grande Você não quer dividir A sua Que você usa diariamente Então eu queria que seja Até uma questão de higiene Você não usar sempre A sua mangueira Quando você estiver em grandes grupos Né? Então é uma mangueira legal Para você levar no galho Vai fumar bastante gente Bem descartávelzinha Ela desencaixa aqui ó Que facilita A limpeza dela por dentro Não tem um fluxo muito grande Porém Acho que vai fumar muito bem Tá? Então enquanto vai Acendendo o fumo Acendendo o fumo É foda, né? Enquanto vai queimando Cozinhando um pouquinho Foda um pouquinho Do cheiro do Fantasia Ele tem um cheiro muito gostoso Eu não sei A maioria desses fumos de fruta Eu falo que é associado Aquelas balinhas de iogurte Da sua fruta específica E esse não foge muito disso não Ele tem um cheiro bem docinho De laranja Um cheiro gostoso Ele lembra o cheiro Do White Gummy Beer Só que Sem o limão Sem o cítrico Só o doce Lembra muito Tá? Deixa eu mexer um pouquinho O carbom aqui Vamos ver se vai dar Para a gente dar As primeiras puxadinhas O carvão Enquanto eu acendia ele Ele soltou um pouco De cheiro Tá? Não é sem cheiro Igual os carbões de coco Porém Vamos ver, né? Uma empresa nacional De repente Uma empresa Está trazendo um produto bacana Para a gente Para um preço legal Vamos ver se já dá De puxada puxar Deixa eu mostrar aqui Sinceramente Nas primeiras puxadas Eu não senti gosto do carbom Já é um ótimo sinal Porque normalmente Esses carbões Que não são de coco Nas primeiras puxadas Você já sente aquele Como se você estivesse Puxando um pouquinho Do carvão ainda Daquele gosto forte Da fumaça do carbom Mas eu acho Que dois pedaços Não foram suficientes Deixa eu ver Mais um pouquinho aqui Está bom sim Está apenas no começo Não pegou direito ainda O calor Aparentemente Ele não apagou Em nenhum pedaço ainda Eu estou bem de pertinho Que ele tem Que está com toda a superfície Por baixo Dessa cinza Está bem vermelhinho Isso é bom Mas sinceramente Eu vou pôr os três Galera Como eu não conheço O carbão ainda Fica um pouco difícil Você adivinhar a quantidade Por causa do Você não sabe Quanto o carvão Tem de calor Né Então é bom Fazer já esse teste Entre aspas Ao vivo Para vocês Para vocês Sentirem Como é o carvão De verdade Então eu vou pôr três Dois foi pouco Galera Sinceramente Dois eu acho Que foi pouco Pode ser que fique forte Mas a gente tira Já ficou bem melhor Ou seja É para usar Três pedaços Olha Enquanto a duração Do carvão Eu comecei a fumar Agora que eu mostrei Para vocês Cinco e Acho que deve ser Uma cinco e meia Agora Enquanto eu montava Eu vou falar Para vocês Quanto tempo que durou Porque eu não vou ficar Até o final Da reprimando Olha A mangueirinha Como eu falei Prática Funciona Perfeitamente bem Não tem um fluxo Tão bom Igual uma Thunder Por exemplo Vamos ser sinceros Porém tem um fluxo Muito bom Um fluxo Pode ser que pare Com as mangueiras Novas da Mia Aquelas um pouco Mais grossas Pois o fluxo Isso aqui É bem grande O problema é Sua piteira Que deve dar Um pouco De queda No fluxo Mas mesmo assim É muito boa Enquanto eu fumo Olha Sinceramente Eu já tinha experimentado Antes de fazer a review E eu resolvi fazer a review Nele porque Sinceramente Me deixou surpreso Muito bom O fumo Muito diferente Da linha Da Flanteja Normalmente Na minha opinião Claro A Flanteja Tem uma linha Muito parecida Os sabores de fruta São todos muito parecidos Um com o outro E esse não É bem diferente E tem um gostinho De laranja Muito bom Por sinal Não é um doce Injoativo Normalmente Esses funos Laranja com pêssego Da Da Anacla Da Anacla Mix É pêssego Só também Esses Esses funos de fruta Normalmente São enjoativos Depois de um tempinho Você Tá caindo com a pusada Esse não Parece que vai de boa Até a final da sessão Muito bom Do uma nota Do uma nota Nove Para o fumo Sinceramente Se eu fosse fazer Uma compra da flanteja Eu compraria Quanto ao calor do carvão Tá os três carvões Aí em cima E até agora Tudo tranquilo Não queimou muito Não tô sentindo Gosto nenhum De queimado Não sei se vai Até o final Da sessão Os três Como eu disse É a primeira vez Que eu tô usando Até agora Ele não soltou Muitas cinzas Também Tá queimando Direitinho O fundo Eu tô usando O BR-Mate Né Pra quem quiser Associar o rocha Que tá usando Pra acompanhar O carvão Tô usando O rocha Pé-R-Mate O narguile É o nosso Tato normal É isso aí galera Eu vou deixar Nas considerações Finais Aparentemente O carvão Muito bom O único ponto Negativo É o cheiro Que é normal Pois não é um carvão De fibra de copo É um carvão Vegetal Nacional Nosso Tá Muito bom Recomendo Deve ter um preço Bem mais acessível Que os carvões Importados Tá O fundo Fumo também Recomendo Muito bom Dou uma nota Como eu disse Nove Para o fumo Que eu traria Da flandeja Novamente E a mangueira É uma ótima Quebra galho É uma mangueira Boa Para como eu disse Levar em encontros Para você dividir Com a galera E depois Quem sabe até Descartar Ou lavar Pois ela é lavável Tá certo galera Essas são as minhas Construções finais Se vocês quiserem comprar Qualquer um desses produtos É só acessar o site www.sitedeairgames.com.br E lá você vai encontrar Todos esses produtos Com mais habilidade Inclusive A Ruka Base Do Narguili Club Tá disponível É só me procurar Através do Facebook Nelson Iraola E para descobrir Como comprar A sua base Protetora de vasos Do Narguili Club Juntamente com o site Eguês Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Dessa review E até a próxima Um abraço